Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quem pinar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Faz carinha de safado, olha como quem tá gostando Bota a mão no joelhinho que o Isaac vai te empurrando Bota a mão no joelhinho que a tropa vai te empurrando Faz carinha de safado, olha como quem tá gostando Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quem pinar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Faz carinha de safado, olha como quem tá gostando Faz carinha de safado, olha como quem tá gostando Bota a mão no joelhinho que o Isaac vai te empurrando Bota a mão no joelhinho que a tropa vai te empurrando Faz carinha de safado, olha como quem tá gostando Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu vou postar tu mim, mano Caralho de DR5, tá mais falado do que o impeachment, cara Ha! 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 Ha!